Músicas com letras capacitistas que você provavelmente não sabia. Vamos aprender? Seja bem-vindo ao canal do Portal do Trono. A canção, Homemzinho Torto, é um dos sucessos infantis da cantora gospel Aline Barros. A música que faz parte do álbum, Aline Barros e Sia, lançado pela artista em 2005, é ouvida nas mídias sociais até os dias de hoje. 17 anos depois, a música foi analisada por um influenciador, que concluiu se tratar de uma canção capacitista. Ivan Barom, que se auto-intitula Influenciador da Inclusão, gravou um vídeo que está circulando nas suas redes sociais, onde faz críticas a algumas canções com letras consideradas capacitistas. Capacitismo é a discriminação e o preconceito social contra pessoas com alguma deficiência. Músicas com letras capacitistas que você provavelmente não sabia. Vamos aprender? Música Pessoas com deficiência não precisam de um milagre para fazer acontecer. Além de que essa música reforça aquele pensamento de que precisamos de algo milagroso para viver as nossas vidas. Você já sabe quem foi usado para representar esse homenzinho torto, né? Sim, um homem com deficiência. Bem que poderia ser utilizado outra analogia para representar alguém errado, né? Quem não gosta do samba, bom sujeito não é, ou é ruim da cabeça, ou doente do pé. Sinto muito, mas quem não gosta do samba é porque tem outro ritmo musical preferido. Doente do pé e ruim da cabeça são termos que a gente deve abolir do nosso vocabulário, ao invés de usar para xingar o colega que gosta de outro ritmo musical. É isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Quem não gostou com certeza vai me chamar de mimizento, mas se liga nessa. Recentemente a Beyoncé mudou parte de uma música por conta de uma expressão capacitista. Seria bom se mais artistas imitassem a diva do pop, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto